Alô, Pirinópolis, Goiás! O recado aqui é pro Maico, o aniversariante de hoje. Um sincero abraço pra você, viu, da vovó do rap. E você seja muito feliz nesse dia. E também vai um recado, cara, te ensinando como namorar. Você sabe namorar direitinho? Você sabe amarrar uma menina aí no tranquilo aí, no aconchego aí, né? Porque não é fácil não, viu, cara? Não é fácil não. Eu posso te mandar uma real aí certinho, porque não é à toa que eu tenho 44 anos de casada. Sabe o que a mulher gosta, que é muito gostoso? É aquelas preliminares de antes, entendeu? Se você souber fazer umas preliminares, assim, caprichado na mulher, se ela até chora no seu pé, não te larga, não. Então, que você seja muito feliz e pega meu conselho aí, viu, cara? Porque... Outra coisa que eu vou te falar, Maicon, vou cantar um pedacinho do rap aqui, que eu mais gosto, da vovó do rap, mandando pra você. O tempo passa quando os pilantra vê, nós passa no bonde. Várias garotas na garupa da CB, caindo pro funk. Respeita, caralho!